Quer fazer um relo a puxo, não tem mais puxo nem relo Porque sopra puxo nele, ai ai E tá faltando puxo nele Pois quem geme não apela quando vai ou quando vem Gemido de todo jeito nossa humanidade tem Mas gemido de saudade, ai ai, oi, oi, esse incomoda alguém Adívio, já gira o bem-vindo que lhe considero Dona Fátima, diz, adoro Adívio, diz, ainda quero Dona Fátima, diz, adoro O jogo é de zero a zero Completou seis e um zero Uma idade excelente Ainda é forte, ainda luta E tem um jeito de valente E é muito fácil, ó, tímio, ai ai Oi, 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 hoje gemer novamente Se a velha pula na frente e ele diz tudo pra mim Fátima, você tem a calma E o tempo mudou pra mim O que eu tenho tá mais moda Do que peça até o fim Sei que ó, tímio, não é rio E a sorte é quem lhe consagra Fim no teu interior E não teve a vida magra Esse morre com cem anos Ai, ai, oi, oi E nunca vai tomar viagem Ele diz que se consagra Toda Fátima tá sorrindo Tá dizendo que eu vivo E tem pura e tem lindo De nada é que a outra coisa Mas, amor, e a barriga tá comigo Ó, tímio, vindo, tá sorrindo Como eu prestei atenção Já comeu fuma de milho Perna de boi e pirão Não tem viagra maior Ai, ai, oi, oi Pra quem nasceu com condição Chegindo com o mepirão Daquele tucado fino Engraçado com farinha E amendoim que é divino Ô, dona Fátima, cuidado Ai, 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 oi Que ainda nasce um menino Elogiou, veja Ó, tímio, ainda tirão fino E se levanta como nada Tem cantoria e forró Depois todos vão pra casa Dona Fátima, se ajeite Ai, ai, oi Oi, ó, tímio, mande pra Eu vou já partir pra casa Aqui não vira perreiro De duas horas em diante Essa festa vai ter freio Eu tô com pena da cama Malharia E oi Que vai se regar do meu Eu vou dar um conselho Não, sério, sério O senhor, na próxima vez Só paga os cantadores Depois terminar Quando liga Não paga a missão Era esse aqui Enchendo sua bola E ele se derrubando Toma o dinheiro dele Tome Só paga depois E ele se derrubando E ele se derrubando E ele se derrubando E ele se derrubando